Galera, antes de mais nada, só queria lembrar que o Overmiss é uma loja de Minecraft original E a gente tá com uma promoção muito da hora Que na compra de uma semi-full, uma full-acesso ou uma capa da Optifine Você concorre a uma capa da Minecon, galera Que é uma capa muito, muito rara e muito da hora, beleza? Acesse aí, primeiro link da descrição é over E tem conta out por 5 reais Tem, como eu falei, full-acesso, tem semi-full Acesse aí, os preços tão muito baratos mesmo E compra lá seu Minecraft, beleza? E faz muito tempo que eu não trago desafio aqui no canal Então eu conto com o like de vocês nesse vídeo Pra vocês me mostrarem se vocês querem mais desafio, beleza? O desafio de hoje é o desafio da FPS Que funciona basicamente assim A cada kill que eu pego, a cada pessoa que eu mato Eu abaixo 5 FPS E a cada partida que eu ganho Eu abaixo 10 FPS E eu começo com 120, beleza? Cês vão entender aí no decorrer do vídeo É muito da hora, eu já tinha feito esse desafio antes E é o seguinte, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz da vez passada Que eu fiz o desafio Vocês também são desafiados pra fazer isso Gravem aí, postem no canal de vocês E usem a hashtag desafioFPS Pra eu poder encontrar o vídeo, beleza? Galera, vai ter muita gente que vai comentar aí Que esse desafio é muito fácil, não sei o que Que joga até menos FPS do que eu tava E já tava reclamando, enfim Galera, faz o desafio, mano Faz o desafio aí pra vocês verem Porque é o seguinte, na gravação Parece que é fácil Porque eu edito o vídeo Eu renderizo ele De um jeito que, tipo, o vídeo fica inteiro fluido Sabe, tipo, ele fica bonito de qualquer jeito Mesmo que eu grave a 30 FPS Mesmo que eu esteja, sei lá, 20 FPS Ele vai ficar bonito a gravação Só você realmente gravando e jogando nesses FPS Colocando ali o negócio pra travar nesses FPS Que você vai entender o quão difícil é jogar assim, beleza? Então por isso que é muito importante vocês fazendo esse desafio e postarem, ok? Então galera, é isso aí Eu conto com vocês Deixando o like E postando o vídeo no canal de vocês, beleza? Então é isso aí É nóis, valeu, falou E bora pro vídeo Beleza, galera Começou aí, então, manos E vamos lá, véi Ó, já vou fazer minha primeira reclamação aqui Já vou fazer minha primeira reclamação O que acontece? É... Quando eu travo FPS em 120, véi A minha mira não fica perfeita, tá ligado? Tipo... É... Tem algumas... Eu não sei porquê isso Mas quando eu jogo... Qualquer jogo em modo janela Ele fica, tipo... A minha mira fica um pouco mais pesada, parece Tipo... Eu não sei, mano E aí se eu limito FPS Ele fica mais... Tipo, parece que tá mais pesado ainda Então... Pra mim tá sendo um desafio já agora Já tô no desafio Já tá difícil pra caramba E se eu morrer não é culpa minha não É culpa do... Da... Da Dilma, né? A gente põe culpa em qualquer coisa Beleza Ó, eu já vou... Eu já vou ficar meio esperto, véi Porque eu sei que aqui o negócio é louco, véi Ai, meu Deus Esse desafio vai ser... Vai ser complicado Beleza, já vamos pegar a nossa primeira kill Ah, é o Scrafton Nossa Beleza O Scrafton é um youtuber aqui Ele é youtuber plus Vou matar ele, véi Eu vou matar esse cara Eu vou matar o Scrafton Eu vou matar o Scrafton Desgraçado Desgraçado Não, 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 não Não, 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 não Beleza, beleza, beleza Será que eu consigo matar ele? No Knockback No Knockback Ai Ai Consegui, consegui Ai, não, não consegui não Ele tinha... Um negocinho Ai, ferrou 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 Consegui matar um Beleza Ah, vou ter que diminuir 5 FPS já Já vou ter que diminuir 5 FPS aqui Calma lá Opa Opa 115 Beleza, beleza Calma lá Joguei aqui minha regenzinha, né Ele tá me tacando um monte de coisa nada a ver Ó, finge que eu tô aqui mexendo no baú e tal Ai, meu Deus Será que ele vai vir? Será que ele vai vir? Será que ele vem? Sai fora Sai fora, Scrafton Mano, o bom é que eu tenho muito enderpeel Tá, tenho ele e mais alguns ainda, véi O bom é que eu tenho muito enderpeel Nossa, eu não fiz isso Beleza Opa Não, 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 não Eu caí, eu caí Beleza, beleza Consegui dar um mega combo nele O cara Ele me chamou de easy Ele me chamou de easy Ah, Scrafton Vai chorar, Scrafton Ui Corre Corre Só corre, maluco Só corre, maluco Eu preciso diminuir meus FPS ainda também Peraí 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 Ai, ai, ai Calma, calma 110 110 Boa Boa, galera Já tô em 110 FPS Meu Deus Tá começando a Já tá começando a Ficar difícil E o pior é que tipo Eu tô sem vida, véi Porque eu não peguei Eu não peguei comida Eu sempre tenho comida no meu inventário E nunca acho Peraí, deixa eu ver aqui Tá, não tenho Dessa vez eu realmente não tenho, galera Tá, calma aí Calma aí Eu vou ter que tentar ficar aí Tipo, de ilha em ilha Pra ver se eu acho Tá, eu consegui achar regen O que já é uma mega ajuda, né Porque Eu tô sem comida E eu tava sem vida Agora pelo menos eu tenho um pouco de vida, né, galera Eu vou jogando enderpeel mesmo, véi Putz, o pior é que tipo Eu tô ficando Sem enderpeel já Nossa, mano Eu tô ficando sem enderpeel Isso daqui vai ser ruim Tá Ui Nossa, galera Eu não posso perder, véi Eu não posso perder essa partida Ih, caraca Ih, caraca Ó, essa 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 área Ela é moderadora, véi Ela é moderadora Eu vou ter que matar ela Vou ter que matar ela Ih, rapaz Ela tá aqui Ih, rapaz Ela tá aqui Ih, rapaz Ela tá aqui Ferrou, ferrou, ferrou Ferrou, ferrou Ferrou Ih, ih Vazou Ela se meteu o pé Ela meteu o pé Beleza Beleza Matei GG Vou chamar Dizzy Chamei Dizzy Chamei Dizzy Beleza, galera Bora pra próxima partida aí E eu vou ter que diminuir 15, né Porque eu matei ela E ainda ganhei a partida Beleza, galera Já tô em 95 FPS E vamos lá, né, mano Por enquanto ainda tá bem tranquilo Dá pra jogar suave, tá ligado Não tô Não tô reclamando ainda Não tô chorando muito ainda Tá ligado Tem que ver quando começar a complicar, véi Tá, beleza A gente saiu com uma boa armadura até Deve ter vindo com capacetinha a mais, né E aí ia ser Incrível Beleza Bora ir pro meio Não Nossa Dei muita bobeira agora Droga Vou jogar essa regen, véi Porque eu tô ligado que aqui Não é fácil Aqui não é fácil Beleza Beleza, beleza Ai, ai Nossa senhora Que isso Que isso, véi O cara já tá com uma lava ali, mano Que isso, champs Nossa, eu vou morrer Tá, eu tenho que dar um jeito de matar esse maluco, véi Sai fora Sai fora Beleza, deixa eu comer Nossa, mano Esse cara vai me atrasar muito Eu vou lá pro meio Eu vou lá pro meio Não quero nem saber Não quero nem saber Cheguei já Beleza Deixa eu comer aqui Beleza, galera Nice O cara vai tentar vir pra cá Vem Tenta vir pra cá pra você ver Tá, ele foi pros outros lá Boa O bom é que eu Que eu me livro um pouco, tá ligado Tá, eu vou jogar essa calça aqui Pronto Tô full P2, véi Faltava só um Capacetinho E finalizava Beleza Vou deixar esse daqui aqui E, ok Agora eu tenho duas poções aqui Eu vou tacar a de speed e a de regen E vou ir pra esse Vou ir pra essa galera aqui, mano E aí, meu chapa Tei Nossa senhora Vou aí, vai, filhão Vou aí Vou ter que diminuir mais FPS Bosta Eu fico feliz por matar Mas eu fico triste Que eu tenho que diminuir meus FPS, mano Que bosta, véi Isso é muito ruim Que, tipo, atrapalha, tá ligado Ter que diminuir os FPS Beleza, beleza Eu não vou matar só no No Caraca No bagulho de pesca Que senão vocês vão reclamar, né Meu Deus do céu Alguém me bugou Tá Vou acabar de matar aqui Valeu Valeu Ô, rapaz Morre aí Morre, mano Que isso Vaza Tá difícil aí Tá difícil Mano Não é possível Não é possível que ainda esteja vivo Nossa, o bom é que dá pra eu acabar de matar o último E aí, tipo Eu não preciso diminuir meus FPS por enquanto Vou deixar ela ali na água Aí eu não preciso diminuir meus FPS Tá ligado, galera Porque, tipo, na teoria ainda não morreu Mano, eu não acredito que tá vivo Eu não acredito que essa desgraça ali tá vivo Agora morreu Agora morreu Pelo amor de Deus, né, amigo Desiste, cara Mano, o cara não desiste, tá ligado Tá, agora ele tá morto Agora ele não tem como chegar ali Já derrubei mais uma vez Só esperar morrer agora Enquanto isso eu vou indo pro outro Porque como esse dali ainda não morreu Eu não preciso diminuir meus FPS, né, galera E já tá começando a, tipo, ficar um pouco lagadinho, galera Porque esse meu monitor Ah, você tá zoando Ah, tá suave Tá suave Achei que ia ter problemas Que isso, mano Tá muito lagado Amigo, você tá Amigo, calma Calma, amigo Nossa Que isso Que isso, amigo Tá, beleza Matei um Agora o outro Cadê? Cadê o outro lá O da água? Você sabe jogar no Void Ih, chorou Chorou Chorou? Ah, tá Outra ali eu já matei Então vamos diminuir aqui 85 O cara mandou um nha no chat Peraí, então Vamos resolver esse problema aí Tá achando que eu só jogo no Void? Eu mato na flechada, então Não tem problema Não tem problema nenhum Eu mato na flechada também Agora tem que diminuir 15 FPS, mano 70 FPS, galera 70 FPS O cara me chamou de L Mas, ó 70 FPS eu tô agora Meu Deus Tá suave ainda, tá ligado? Tipo assim Eu falo que tem uma diferença Pra jogar e tal Mas eu não vou ficar chorando também Porque eu sei que tem muitos inscritos E até eu mesmo Antes de comprar Meu computador e tal Eu jogava menos do que isso de FPS Então, tipo Eu já consegui jogar menos FPS que isso O problema é que eu me acostumei, galera Esse que é o ruim, tá ligado? Eu me acostumei a jogar com FPS alto, tá ligado? Mais de 120, por exemplo E aí agora eu tô me ferrando Agora eu tô na bosta aqui, ó 70 FPS, véi Nossa senhora Eu tô muito ruim Mas beleza Bora prosseguir aí E beleza Eu sem querer tirei o kit Vanessa Parabéns, sou fake Eu tirei Eu tirei a minha habilidade Vanessa Não Eu sou um bosta Sem querer tirei a minha habilidade Vanessa, mano Nossa Vou ter que pegar a espada de alguém que tenha fogo, véi Eu vou ser obrigado a matar alguém que tenha espada que tenha fogo Beleza Por enquanto Por enquanto ninguém apareceu aqui, né Por enquanto só tá eu pelo mapa Eu tenho que pegar item bom no meio, galera Porque, assim A partir de um tempo vai começar a ficar, tipo 10 FPS 15 FPS E aí eu não vou conseguir jogar Desculpa Eu sei que tem gente que consegue Mas eu não vou conseguir jogar Tá ligado? E aí vai complicar pra mim Então eu tenho que tentar fazer o mais rápido possível De pegar item E ó É que esse mapa eu já ensinei a tática, tá ligado, galera? Eu não preciso economizar enderpeel, não Que isso, mano Que isso, mano O cara girou ou foi a impressão minha? O cara girou ou foi a impressão minha, cara Meu Deus, véi Tá tirando? O cara tá girando, véi WTF? Depois eu vou ver se esse cara tá de hack, mano Mas sei lá O cara tá girando, mano Que estranho Mas beleza, galera Deixa eu continuar aqui Vou trocar aqui o peitoral Vou trocar aqui essa calça Beleza Tá, de resto eu tô tranquilo, né Tá, eu só vou pegar esse capacetinho aqui de Dima Pronto, fechou, galera Vou jogar ali a enderpeel Tem que diminuir 5 FPS, né Putz Putz, eu esqueci de diminuir os FPS Pera aí Pera lá, meus amigos Pera lá, meus amigos Pronto Agora eu tô em 65 FPS Ainda tá jogável, tá ligado? Ainda tá suave Agora eu vou chegar ali e vou pegar duas kills Quer ver? Quer ver? Quer ver como é que pega duas kills? Quer ver como é que pega duas kills? Meu Deus Ferrou Aqui eu mato um Nossa senhora Calma aí que o cara dá uma lagada, né Beleza Já diminui 5 aqui, né, galera E agora tá 60, véi 60 ainda é tranquilo, véi Comparado a que eu já joguei, véi Ih 60 é muita FPS ainda Beleza, derrubei Que isso, não morre Que isso A moderadora do Lotus não morre, ó Ih, quer dizer, morreu Morreu aí, ó Nem ferrando Valeu Falou Beleza Só falta mais dois Tem um ali Deixa eu diminuir os FPS Calma 55 Beleza Vamos vir pra cá Opa Cheguei 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 lagado Cheguei Nossa, agora já começou a lagar, galera Agora vocês tão vendo que já começou a lagar Nossa, minha mira já era Minha mira já era Agora é ganhar na sorte Agora é ganhar na sorte Porque minha mira já era O cara tá comendo carne Vai, vai, vai Matei Boa Nossa, vou ter que diminuir 15 Ferrou Tá, eu tô em 40 FPS Minha mira tá muito travada agora Agora tá muito travada, mano Beleza, galera Então bora lá pra mais uma partida Ih, eu tô com pouco player, galera Porque eu dei barra start Eu fui muito burro Dei barra start sem nem esperar um pouco Nossa, velho Já tô todo lagado Maluco, 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 maluco Eu tô com 40 FPS Me deixa eu te matar Ai, ai, ai Ai, ai Matei Matei, matei Não, 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 não Sai, 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 sai Ah, meu Deus Tá, eu matei o cara Mas não ganhei Então eu só abaixei 5 FPS Agora eu tô em 35, galera 35, olha isso 35 FPS, mano Beleza, galera Então vamos lá 35 FPS E só bora, né, galera Mano, eu tô até agora Sem o bagulho da Vanessa Eu sou muito burro Eu esqueci de pegar Ué, cadê o baú? Aqui Tá tudo bem Tá tudo bem, galera Me confundi um pouco aí Mas já consegui arrumar Beleza Só vamos pro meio, né, galera A gente tem que pegar o máximo de item bom agora Porque, mano Toda a kill que eu fizer agora Vai diminuir mais ainda Tá ligado? Do que já tá ruim Beleza Acho que eu matei um sem querer, velho Não era pra ter matado Eu sou muito burro, velho O certo é pegar só a última kill Agora eu já tô com 30 FPS Ô, sou fake Que não pensa, né, mano Antes de fazer Só mato o cara Ah, velho Quero ver se eu consigo chegar em 5 FPS, né, galera A meta é... É essa Beleza Tô pegando tudo aqui, mano Tô pegando tudo Isso daqui vai ser o bagulho que mais vai me ajudar Vou jogar os caras longe Meu Deus Ah, agora não tem como mirar A mira já era, né A mira já... Já tá daquele jeito Beleza Ó Matei um Nossa Eu falei agora só com esse bagulho Agora é só com esse negócio, velho Porque mira eu não tenho mais, galera Tipo, eu não consigo mais mirar Beleza Deixa eu comer aqui Nossa, mano Tá muito difícil já isso Isso aqui já tá impossível, velho Beleza Ai, ai Eu não consigo acertar o cara, velho Eu não consigo acertar ninguém Não Tô vivo Tô vivo Eu sou um mito Não, eu joguei o cara mó longe Não, 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 não Nossa, eu vou combar o cara Combei o cara um pouco Eu dei um leve combo, hein Ninguém pode falar que não Ninguém pode falar que não Esse daí foi um combinho Beleza Beleza, beleza Ai, 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 ai Matei Ganhei Ah, velho Menos 15 fps De novo Galera, eu tô em 10 fps E eu vou finalizar o vídeo por aqui Porque, mano Não, não dá, tá ligado Não dá pra jogar Não dá, velho 10 fps é sacanagem, tá ligado Olha isso, velho Tá muito travado esse bagulho Então, galera Se você gostou Não esquece do seu like aí embaixo É nóis Valeu, falou Até o próximo vídeo E tchau Tchau